Como se chama? Uma nuvem? A cloud. A cloud. Como se chama? Um farol. A lighthouse. Como se chama? Um caracol. A snail. A snail. Como se chama? Uma janela. A window. Como se chama? Uma escada. Uma escada. A ladder. A ladder. Como se chama? Um tapete. A carpet. A carpet. Como se chama? Um chapéu. A hat. A hat. Como se chama? Uma vela. A candle. A candle. Como se chama um mar? A sea. A sea. Como se chama? Um papagaio. A parrot. Como se chama? Um corredor. A corridor. A corridor. A corridor. Como se chama? Uma caixa de correio. A mailbox. A mailbox. Como se chama? Um lápis. Um lápis. A pencil. A pencil. Como se chama? Um carteiro. A postman. A postman. Como se chama? Uma porta. A door. A door. Como se chama? Uma esponja. Como se chama? Uma esponja. A sponge. A sponge. Como se chama? Uma pistola. Uma pistola. Uma sombra. A pistol. Como se chama? Uma sombra. A shadow. A shadow. Como se chama? Um herói. A hero. A hero. A hero. Como se chama uma floresta? Uma floresta. Como se chama uma agulha? Como se chama um ônibus? Como se chama um ônibus? Como se chama um ônibus? A bus. Como se chama um microfone? Como se chama um microfone? Como se chama uma guitarra? Como se chama uma guitarra? Como se chama um papagaio? Como se chama um microfone? 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 Como se chama um microfone?